Aqui sempre vai tá especialmente pra você O cão engatilhado e destravado da PT Um Zébex fã de skate, essa é a minha picadilha Pra tu atrasar lado, essa é a minha armadilha Vai, boy, desce do carro e já passa o celular É hora, é o momento que a quarenta vai cantar 15 rastros de chum, pro seu lado eu vou jogar Na hora que não vir, você tenta encostar Pra mim você do bem também tinha que tá armado Vai mexer com a família Já abordaste ele, viu? Ah, viu? Tá vivendo a toda vida aqui Tá morando na onda, viu? Tá morando na onda? Tá morando? Tá morando na onda, tá morando na onda? Lá na rock, hein? Lá na rock, né? Lá na rock, né? Olha pra cima que a ele vai me achar Jogado o Karel da coro fazendo meu nome Considido na luna E na troca do nome É dele, é? É dele, é? Ó, tá morando na rock, né? É dele, é? Ficou bem que eu tava aqui esperando, né? Ficou bem, eu tava aqui esperando, não era pra aqui? Não, tá bem Deixa eu pegar um buchinho pra... Tá bom pra treco? Então bora lá Vamos analisar os fatos Bota a mão na cabeça aí bora A mão na cabeça cidadão Liga se é lá cidadão Fosse preso já bora Não Trabalha com o que? Peixe Beleza de peixe Beleza de peixe E tu também bora Sai ajudando pedreira Mas não é cortando pedra não né Não 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 Mas os cabos que cortam pedra tem calo na mão também Pedra Crack Maconha Já fos preso Menor Menor pelo que? Pelo que? Roubasse aonde? Em bar de jangada Roubasse o que? Roubei Roubei uma bicicleta E tu roubou uma bicicleta por que? Nesses tempos era Não Errada Mas tu roubasse armado? A nada Nem com a faca? Foi na tora mesmo? Na tora Passasse quanto tempo preso? Um mês 45 dias Ficou na FUNASE foi? É Senip Senip Aí depois que tu sai Eu saio Eu me sosseguei Quero nada pra mim mais não Tá trabalhando Tô trabalhando Eu tenho um filho agora Essa é a vida meu irmão Porque O carro vai roubar só Vai o caminho Ou morrer Alguém reagir e matar o cara Ou o carro vai ser preso Aí o carro vai viver a vida só sendo preso É verdade Não é não? Não vai ver tua filha crescer e aí É ou não? É verdade Tira a mão da cabeça Tira a mão da cabeça Bota a mão pra trás Destrava aqui o celular Tira a mão da cabeça É É Tira a mão da cabeça Olha só Deixa eu ficar mais nervoso Tira a mão da cabeça Não tem uma nervosa Não tem uma nervosa Não tem uma nervosa E ele a que acontece toda vez Nunca foi preso não Depois disso Depois disso não O FUNASE Amém. Tu tá com o teu documento aí, bói? Não. Fosse o preço que eu tenho, sabe? Fogo. Barra de jandada, bicicleta, qualquer de vida, qualquer de vida. Tá vendo pedido agora, hein? Tá vendo no pé ainda? Não, tô não. Mora onde? Do lado do galpão aqui. Mão da rua? Mão pra trás, cala com a boca. Mão pra trás, cala com a boca. Ananideva, na rua no final. Rua Ananideva. Ananideva. Ananideva, Ananideva. O nome é Ananideva. Ananideva. Não tem um galpão do lado do galpão. Tu mora com quem lá, bói? Não, tu mora não, pra muito tempo zero. Eu tenho 16 anos, eu não tenho 20. O que você é menor? Tu mora com quem lá? Agora eu, agora minha tia e minha prima. Tá usando droga ainda? Não, sou cigarro. Pega lá na tua casa pra se proteger. Tem arma lá? Não, não. Tem droga lá? Tem arma lá? Pega lá na tua casa pra se proteger. Não, não tem nada. A tua casa na tua casa, velho. Não, não é. Tem arma lá no meu lugar. Tem arma lá no meu lugar. Qual é? Não tem arma lá no meu lugar. Na tua casa tem arma lá no meu lugar. É uma piada na tua casa. O sistema está pegando, viu? O sistema está pegando, viu? Olha, olha aí. O sistema está pegando. O sistema está pegando, viu? Não. Por que tu correu, ué? Só para ele reduzir só, viu? Só para ele reduzir só. Foi por causa disso que tu correu, viu? Não, não. O sistema está pegando aqui? Não, não. Ajeita o documento. O documento é o documento. Ajeita onde, Rogério? Ajeita onde? Ajeita onde? Ajeita onde está com que viu? E a vizinha foi? E aí, o outro? Eu aperto que a gente já sabia com uma coisa ali. Olha o que ele falou, viu? Você vai lá aí. Não vi não, não vi não, não vi no domicão, você reduz aí, mano, tocou o pulo Sabia não A primeira do cara ainda corre, não olha para trás Olha esse que é cara aí Fica aí, mano Pode ser a foto Não vê não, não vê não Não vê não Não vê não Vai pra casa Ô, craque de maconha Ufa O que tem que pegar essa mão? Eu não vou dar do potezinho Eu não vou dar Ninguém sabe como é perto da minha casa não, cara Caralho, pra erguer dormir no caralho Que mora onde? Eu moro aqui embaixo O que é que tá lá pra casa lá? Minha solda, meu sogro O que tem mais aqui em fraganto do lado? Tem nada Não tem fraganto nenhum Vou lá buscar, mano Não pode ir, hein Trabalho vendendo da leite, mano Na história de Culturana Caralho por quê? Tráfico Na onde? Na onde? No Recife Quanto é que isso? Faz cinco anos Cinco anos Tá assinando? Faz cinco anos O Fórum tá em recesso Mandou ligadinha 21 agora Fórum de Ana Bezerra Mas você tá foragido Que não foi assinar Não Tô não Vai consultar aqui Vai dizer se você tá ou não Não é você que diz não É o sistema que diz Agora normalizou já Hã? Já normalizou já Mandou ligadinha 21 Já normalizou As audiência voltou já A televisão já tá indo já Pra audiência, gente Como é tu? A audiência é online Ah Já acabou isso aí O Fórum lá você bota digital Ele vai dizer o que você Entra aí em presente agora Presente Foi um dia desse aí agora Tá bom Presencial acabou A paradinha online Deixa eu ver porque já foi preso Tem aqui Carcerário criminal Tu tá fumando cracka, véi Tu tá fumando cracka Tu tá fumando cracka Tu tá com duas pedras Tu tá com duas pedras Eu cheiro com o de piranha e cheira Ah Mas eu Pô, se tu fumasse cracka eu não ia dizer que não Verdade Bota com o de piranha e cheira É Ah, doideira que caralho Tu foi preso por roubo já Esse aí foi enganado Que eu Passei um tempo sem assinar Da primeira vez Aí eu Quando eu escutei o resíduo Eu tava comprando a nossa Eu saí correndo Já foi preso por homicídio Foi enganado também Não Ah Pra ele virar na minha cara Eu tenho que matar mesmo É Com certeza Tu é cheio de B.O. né meu irmão É Graças a Deus Cheio tudo pra trás Só tô fumando mesmo Que o B.O. é isso aí mesmo Ah É homicida Traficante É ladrão É ladrão Anna Andai Olha ali Amila Ali Duro Vai Carvalho Libro lame Seguro ele. Vai de novo, galera Vai de novo, galera Abre aí, cara Isso aí é o que? Uma conha Bota aqui em cima desses matas Que não tá lá, cara Você quer abrir um bocado De sapo Aga? Olha, aqui tem que abrir aqui, tá abrindo aqui Abra aí, meu Abra aqui, meu, esse rebejo aqui, ver se tem que passar a arregar aqui Só isso aí, meu, tá abrindo meu, Bucana Meu nome Bucana? São isso aí Bucana retábilado Olha aí o o o o o o o é o 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